Ae DJ Mandrake DJ Mandrake 100% original Vem de quarto rebolando com cara de malvadona Mexeu com a minha tropa Hoje você toma, 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 toma Tom, toma, toma, toma Hoje você toma, toma, toma Na onda do lança perfume, ela vem dançar pra mim Na onda do lança perfume, ela vem sarrar em mim Vem sarra aí, vem dançar pra mim Vem sarra aí, vem dançar pra mim Vem sarra aí, vem dançar pra mim Vem sarra aí Hoje você toma, 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 toma Tom, toma, 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 toma Tom, toma, toma, toma Vem dançar pra mim Vem dançar pra mim